Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Maílson Freitas, tá começando mais uma resenha internacional. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais alguns minutos de conversa. E eu queria muito pedir desculpas, gente, por ficar todo esse tempo sem fazer um podcast. Eu adoro fazer podcast e eu estive um tempo passado a esse gênero, porque por questões pessoais, né gente? Eu estou no último ano da faculdade, tenho aquele período de provas finais, de cifres, também tem a questão profissional também, né? Porque eu trabalho, né? E por causa disso, né? Eu abri mão dos podcasts. Estava com muita saudade de gravar, adoro gravar podcasts. E hoje vamos falar, né gente, sobre a privatização do Correio. A Câmara dos Deputados aprovou, na última quinta-feira, o texto que abre caminho para a desestabilização da empresa. E nesse podcast, né? Além de falar o que muda, né? O que pode mudar, a privatização do Correio, eu também vou mostrar, né? Os postes e também vou mostrar, assim, o lado positivo e o lado ruim, né? Por isso, alguns analistas, né? São meio contrários, né? Essa privatização, não só especialistas, analistas, né? Mas como também a oposição. Foi aprovado, né? Na última quinta-feira, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 591-21 do Poder Executivo, que autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais do país. A medida há de caminho para a privatização dos Correios, que poderá ter serviços de entrega a correspondências sendo operados pela iniciativa privada. Caso passe pelo Senado, o texto traz mudanças nas atuais condições de taxas, operações e também para os empregados da estatal, a lei de mudanças para a regulação do serviço postal. O modelo escolhido pelo governo federal para a privatização dos Correios é de 5%. A exploração deverá ser feita por meio de leilão, ainda ser marcada passando a empresa vencedora a tomar conta da prestação do serviço postal da estatal. No serviço postal, que engloba cartas, telegramas e demais tipos de correspondências, a empresa vencedora do leilão terá inicialmente 5 anos com a exploração do serviço. Entretanto, o contrato de concessão poderá estipular prazos maiores. Já no caso das encomendas, os usuários poderão passar a pagar novas tarifas pelo serviço. Atualmente, há um tabelamento da definição das tarifas e a nova legislação prevê que, na exploração dos serviços postais e regime privado, será aplicado o regime de livre economia à lei geral de telecomunicações, consagrando como regra a liberdade econômica, inclusive dos preços. Como a definição, a empresa que adquirir a estatal terá total liberdade para definir os preços e condições para a entrega de encomendas, inclusive no caso dos demais serviços que passem a operar sob o regime privado, desde que não tenham relação com o serviço postal. A nova empresa não poderá fechar agências essenciais à prestação do serviço postal universal em áreas remotas do país. Segundo o disposto no contrato de processão, deverá manter serviços de caráter social realizados pela estatal atualmente. Já os trabalhadores do Correio não poderá haver demissão sem justa causa por 18 meses depois da venda da empresa segundo o texto. Além disso, eles deverão contar com o plano de demissão voluntária, o PDV. A adesão poderá ocorrer dentro de 180 dias da desigualização com indenização igual a 12 meses de salário, manutenção do plano de saúde também por 12 meses e plano de requalificação profissional. O texto aprovado ainda, o serviço postal universal, telegrama, carta, impresso, simples ou registrado, o objeto postal encomenda em dimensões e peso a ser definidos pelo órgão regulador e outros objetos definidos pelo executivo, com base na essencialidade do serviço. A cada 5 anos, o Poder Executivo deverá revisar quais serviços continuarão a fazer parte do serviço postal universal, em razão de sua essencialidade, com base em relatório da Anatel. A agência passará a ser denominada de Agência Nacional de Telecomunicações e Serviços Postais. Caberá a agência definir as tarifas, seu reajuste e revisões, podendo ser diferenciadas geograficamente, com base no custo do serviço, renda dos usuários e nos indicadores sociais. A proposta garante que, nesses casos, haverá a criação de uma tarifa social para usuários. Em 2020, os corrisos apresentaram um lucro líquido de R$ 1,53 bilhão, maior resultado nos últimos 10 anos. O patrimônio líquido obteve um crescimento de 84% em relação ao ano de 2019, totalizando aproximadamente R$ 950 milhões. Os prejuízos acumulados caíram de R$ 2,761 bilhões do segundo trimestre de 2019 para R$ 859 milhões. Bem, no caminho do Senado agora, o projeto agora vai para o Senado, o efeito da desacatização de vídeo analistas. Para alguns, o preço dos serviços vai subir e prejudicar os mais carentes, e para outros, a maior concorrência é positiva. O Correio Brasiliense fez uma reportagem onde dois analistas falam os pontos positivos que a privatização do Correio pode ter, e também os negativos. Bem, segundo a entrevista do Correio Brasiliense, o Joel Sampaio, que é coordenador do curso de economia da Getúlio Vargas, A privatização não é suficiente para melhorar os serviços. Tudo dependerá da regulação. É preciso ter regulação para que a empresa consiga manter a oferta de serviço para todos os brasileiros. Cabe ao governo manter esses recados, não focar só em quem traz o maior retorno financeiro. Ele também fala que a empresa pode cobrar o que ela quiser, até o limite. Hoje, muitos serviços públicos são operados por empresas privadas, mas elas não podem cobrar o que querem. E o Sampaio ainda diz que o governo vai poder quebrar o monopólio para alguns serviços. Embora a gente tenha concorrência, ainda não é plena. A entrega de pontos de luz, de água, em alguns estados, só é feita pelo Correio. Precisamos de mais concorrência, o que pode melhorar os preços. Isso é positivo, segundo esse economista. Já o Josimar Codenosa, que é professor de economia da Universidade Mackenzie, acredita que haverá uma alta na tarifa de serviços, mas ela não ocorrerá de forma generalizada. Segundo o Codenosa, abre aspas, eu acho que vai ter aumento de preços. Alguns serviços têm preço maior, inclusive quando há maior risco de roubo de carga. A entrega de compras feitas pela internet, por exemplo, pode ficar mais cara, porque muitos produtos são caros e frágeis, afirmou esse professor. E a venda dos Correios pode atrair interesses de empresas e comércio. Pode ser interessante ter um canal de distribuição mais forte. Então é isso, né, gente? A privatização sempre causa esses debates, né? É claro que ela tem um lado sempre positivo e um lado sempre negativo. E eu queria saber, né, gente, o que vocês acham dessa privatização dos Correios? Ela é importante? Ela vai ser bom, né? Ou ela vai ser negativa, né? Por desempenho, né? Da distribuição de produtos e encomendas ao território brasileiro. Muito obrigado, né, gente, pela atenção de todos. Desculpe os problemas técnicos. E até um próximo encontro. Lembrando que o Resente Internacional está no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E quem quiser ter um contato mais direto comigo, eu vou deixar também o meu Instagram pessoal, o Maílson Freitas. E até um próximo encontro. Beijos e abraços a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho